É hora da misericórdia, hora da paixão do Senhor, hora de parar um pouco, diante de tudo aquilo que já vivemos ao longo desse dia, acalmar o nosso coração, porque é hora da misericórdia. São 15 horas e nós estamos ao vivo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, para chegar até você, para juntos irmos à fonte da Divina Misericórdia. Vamos juntos. Sua bênção, Padre Evandro. Deus abençoe, Dani. Alegria estar aqui com você novamente, com esse povo de Deus. Graças a Deus. Padre, nós sabemos que aqui, através do Sistema Canção Nova de Comunicação, reunimos milhares de gente, uma multidão. Nós sabemos que são muitas as pessoas que acompanham. Por isso eu já começo saudando quem nos acompanha lá no interior, na roça, que deixou seus afazeres ali no campo e parou para meditar a hora da paixão. E também aqueles que estão nas grandes cidades, até mesmo em meio ao trânsito, parou um instante, ligou o celular e está ali acompanhando o Terço da Misericórdia pela Canção Nova. Uma alegria mesmo chegar até vocês. Hoje é quarta-feira. Padre Evandro, nas quartas-feiras, desde que o Padre Welleson teve essa inspiração, nas quartas-feiras, nós dedicarmos a São José Operário e pedir a graça de um emprego. Nós temos recebido muitos testemunhos e hoje é dia também de muitos testemunhos, muitas flores. Então nós louvamos e agradecemos a Deus porque essas flores são sinais da misericórdia do Senhor que atinge o Brasil e o mundo inteiro. Nós louvamos e agradecemos a Deus por todas essas graças. E eu já começo aqui dizendo as graças que já foram chegando. Nós recebemos de Luciana de Fátima Reis Barbosa, da cidade de Pratápolis, Minas Gerais. Ela disse assim, agradeço a realização de um exame de colonoscopia que deu normal. Louvado seja Deus. Também colocamos aqui da cidade de Jundiaí, São Paulo, Renata de Moraes Silva. Ela agradece a Deus a graça alcançada. Também de Cruzilha, Minas Gerais, Bruna Pereira Maciel. Agradecendo a Deus, a Jesus misericordioso pelo aniversário das filhas, Ana Clara que está fazendo 11 anos e Gabriela que já está fazendo 6 anos. Que Jesus possa abençoá-la sempre. Quero agradecer também pela cirurgia da amiga Cássia que retirou a mama por causa do câncer. Mas graças a Deus está passando bem. Ela pede oração pela sua mãe Marilda, que tem uma doença autoimune, que Jesus possa derramar uma graça sobre ela. Nós clamamos a Jesus misericordioso esta graça. Estão aqui presentes no santuário, vieram de Itapeva a Isleine e o Edmilson. Estão aqui para agradecer porque escreveram a carta a São José pedindo a graça que necessitam. E hoje vieram agradecer a bênção que receberá no dia de amanhã. Louvado seja Deus, que bom que nós podemos já na fé louvar e agradecer a Deus. Marleide de Recife, agradecendo pela intercessão de São José a graça de um emprego para o seu sobrinho Márcio Filho. Também Eliane Duarte de Vitória no Espírito Santo. Querida Eliane, muito querida, agradecendo pela saúde do seu esposo Jackson. Nós rezamos por ele aqui no Terço da Misericórdia, quando ele ainda estava na UTI. E ela disse, agradeço pela saúde do meu esposo Jackson, que passou mal, fez uma cirurgia de emergência, de altíssimo risco e ele ficou 40 dias na UTI. Teve várias intercorrências e milagres. Ele está totalmente recuperado. Agradeço a intercessão e as orações. Rezo todos os dias conosco aqui o Terço da Divina Misericórdia. Dilma Maria Souza de Oliveira, de Natal, no Rio Grande do Norte. Agradeço ao Pai da Misericórdia pelo êxito da cirurgia e pela biópsia ter dado negativo. Louvado seja Deus. Mariana da Silva Canelas, de Brasília, no Distrito Federal. Sua bênção, Padre Welleson. Hoje a bênção vai ser Padre Evandro. Sua bênção, Padre Evandro. Deus abençoe. Gratidão gera milagres. É a nossa camiseta que nós vestimos na nossa loja Canção Nova. Gratidão gera milagres. Ela começou assim. Envio 60 rosas brancas. Esse buquê lindo aqui que nós tiramos foto com ele antes do Terço da Misericórdia. Pela graça alcançada e por aquelas que ainda alcançarei. Obrigada Jesus, Nossa Senhora Aparecida e São José. Que maravilha. Louvamos e agradecemos a Deus por isso. Uga Damasco, de Campinas. Mando esse buquê de rosas amarelas para Jesus misericordioso por uma graça alcançada. De Belo Horizonte, agradecendo a Deus pelo retorno da irmã ao lar. Confiando em sua total recuperação. Quem agradece é Vilma Ladeira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Temos mais graças para testemunhar. Mas vamos agora, neste momento, preparar o nosso coração para a meditação do Diário de Santa Faustina. Prepare aí o seu diário. Se você quer enviar o seu pedido de oração para nós, aproveite e envie também. Nosso Instagram, arroba TV Canção Nova. Também pode enviar arroba Santuário do Pai das Misericórdias. Muitas pessoas agora acompanhando a live, tanto da TV quanto do Santuário. A nossa oração por vocês também. Quer mandar mensagem para o Padre Evandro? Arroba. Arroba Padre Evandro CN no Instagram. Maravilha, é isso mesmo. Manda mensagem para o Padre Evandro. Para mim, Daniela Miranda CN. Nós queremos interceder por vocês também. E o nosso telefone para a Dani. Padre Evandro, gosto muito de vocês, mas não sei mexer em rede social. Não tem problema, né Padre Evandro? Liga para o nosso telefone 12-3186-2600. É o nosso telefone que você pode, neste mesmo número, fazer o seu pedido de oração. Você pode tirar as suas dúvidas naquilo que você gostaria de perguntar à Canção Nova. E também adquirir os nossos produtos. Vamos agora para a meditação do Diário de Santa Faustina. E em seguida do terço, eu retorno ainda com mais testemunhos. Dani, nesta semana nós estamos rezando, pedindo ao Senhor que possa alimentar a nossa confiança. E assim, nós trazemos hoje, no Diário de Santa Faustina, o número 1520. 1520. 1520. E lá está escrito. Abri o meu coração como fonte viva de misericórdia. Que dela tive vida todas as almas. Que dei, tirei vida todas as almas. Que se aproximarem desse mar de misericórdia com grande confiança. Os pecadores alcançarão justificação e os justos serão confirmados no bem. O que confiou na minha misericórdia derramarei na hora da morte a minha divina paz na sua alma. E hoje nós queremos, com esse trecho do Diário de Santa Faustina, alimentar novamente o nosso coração, a nossa vida. Porque talvez tenhamos passado por tantas realidades difíceis. Mas a confiança em Deus não pode abandonar aquele que sabe quem é Deus. O que Ele pode fazer por nós. A sua misericórdia infinita. Que vem sobre os nossos corações. E de uma forma especial, Dani, eu quero pedir por todos os irmãos. Aqueles que entram em contato conosco. Aqueles que estão aqui. Aqueles que assistem esse momento. Reative a confiança no seu coração. Porque o Senhor é Ele que pode derramar as bênçãos e as graças. Que cada um de nós precisamos nesse tempo. Abandonados no coração misericordioso de Deus. Com muita confiança. Sabemos que ali é o nosso lugar. Que ali nós podemos estar. E é que é nesse lugar que Deus confia a sua misericórdia a cada um de nós. Amém. Que bom que nós estamos nessa semana, a partir dessa inspiração do Padre Evandro. De meditarmos sobre a confiança. Nós queremos, então, apresentar as intenções nesta mesma confiança. Vamos apresentar aquilo que está no coração. Não com o olhar cabisbaixo. Não apresentar as intenções assim choroso. Não. Vamos apresentar com confiança. Prepara aí esse sorriso. Prepara o seu coração. Vamos apresentando as nossas intenções. Eu quero rezar com grande alegria. Agradecendo a Deus porque já está em casa. Essa pequena Pietra, nós recebemos o testemunho dela aqui. A sua mãe, Rafaela, nos enviou. Foi um testemunho tão lindo, Padre. Nós nos emocionamos muito aqui. Porque desde que ela nasceu, ela já fez cirurgia no coração com 10 dias. Várias outras situações que ela já viveu. Eu me emocionei muito. Ela está fazendo agora um novo procedimento. Mas, graças a Deus, eu já recebi a fotinho dela que está em casa. Graças a Deus. Quero rezar também. Pedir a Jesus misericordioso pelas intenções que foram chegando para nós aqui. O Senhor Expedito Francelino Pinheiro Neto. Rezamos pela recuperação dele que fez um transplante nos rins. Eu rezo também pedindo a Jesus misericordioso na intenção da Samira da Silva Marques. Apresento também aqui a intenção que a Gilmara me enviou. São uma família que estão nos acompanhando. Rezando agora. Tem dois anos de falecimento. Eles faleceram num acidente de avião. E quem nos acompanha agora são os familiares de Marcos Nogueira, de Carla Gianni, Pedro, Lívia e Luísa. Nora e netos de Edivir de Snogueira Chagas. Ela nos acompanha e sempre rezando o texto da misericórdia. Que o Pai das misericórdias console o seu coração. São muitos os pedidos e as intenções que vão chegando aqui para nós. Infelizmente, nós não vamos conseguindo mencionar todos. Mas, Padre Evandro, o senhor tem mais intenções? Muitas intenções. Hoje choveu. Desde ontem está chovendo. Ali no Instagram do Padre Evandro. Eu li. Li muitos. Mas é impossível falar todos. Quero trazer aqui, Dani, se você me permite. Sim, claro. Intenção sobre uma grande amiga minha. A Maria Denise, lá de Aracaju. Ela está enferma, né? Mas com a graça de Deus, confiando no Senhor. Isso tudo vai passar rapidinho. Denise, grande abraço para você. Nós estamos rezando pelas suas intenções e pela sua saúde. O Carlei, lá de Brasília, também pediu que mandasse um alô rezando pela mãe dele, a Osana França. E o pai, Délcio Marques. Eles, os pais, são de Aracaju. E o Carlei está lá em Brasília rezando conosco. O Francisco Mendes, também de Aracaju. Vão dizer que eu sou apaixonado por Aracaju. E eu sou mesmo, né? Francisco Mendes, de Aracaju, também está rezando conosco. Um abraço para você. Teresinha Francisca, de Curitiba, Paraná. Pede por saúde. E todas as outras intenções de aniversários que chegaram. De pedido, de saúde, emprego. Quero agradecer a Deus. Porque a minha irmã arrumou emprego, Dani. Graças a Deus. Está trabalhando, começou a trabalhar essa semana. Graças a Deus, né? E nós pedimos por todos os desempregados. Queremos abençoar, no final, as carteiras desses irmãos que estão desempregados. Vamos lá pegar o nosso terço. Eu apresento ainda, pedindo pela saúde de Protásio, de Socorro, lá em Aracaju. Padre Aracaju, está presente conosco aqui. O nosso abraço para essa terra linda. Eu quero rezar também por Helena Tereza, dona Petita, de Porto Firme. Ela é cega, reza todos os dias o Terço da Misericórdia. Assim, nós recebemos o bilhetinho aqui. Ela reza pelo aniversário. E aproveita e põe a intenção também do neto, Wellington. Que vive numa comunidade, palavra viva, lá na França. Apresentamos todas as intenções que foram chegando para nós. Hoje também é 50 anos de vida do nosso querido Padre Rivelino, aqui da Paróquia São Sebastião. Nós rezamos por ele, recebi aqui da Evandra. São várias as nossas intenções. Sabemos que no coração de Jesus, todas estão chegando. Vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Poncho Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados. E dos do mundo inteiro. E dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós queremos ainda dizer para você uma última coisa. Quando nós falamos, Jesus, eu confio em vós, é porque nós queremos entregar tudo para Ele. Não retenha nada, mas coloque tudo diante desse amor misericordioso do Senhor. É Ele que pode realizar na sua vida aquilo que é apresentado no texto da misericórdia, na gota da misericórdia. Tantas pessoas recebem esta graça e acabam testemunhando para nós mesmo que a gente não consiga ler todos. Mas o Senhor está aí, fiel, quando nós nos colocamos com confiança. Então, prepara aí o seu currículo, a sua carteira de trabalho, porque o Padre Evandro vai nos dar a bênção agora. E com toda confiança, receba a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, nós te pedimos, abençoe as carteiras de trabalho. Tudo o que seus filhos apresentam agora, água, terço, escapulário. Jesus, abençoa no seu divino amor, esses nossos irmãos que trabalham aqui na transmissão. Todo o sistema, canção nova, os sócios, os peregrinos. Derrama sobre eles a tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você agora recebendo essa bênção e alcançando a graça do trabalho, tem um trabalho santificado. Aqui, acompanhando os bastidores, eu vou vendo aqui a equipe. Assim que a gente começou a rezar o terço, eles também fizeram em nome do Pai e começaram a rezar. Lá no fundinho, nosso bombeiro, Mário, também estava ali, fez em nome do Pai e começou a rezar. Toda a equipe que está trabalhando aqui, que está trabalhando aqui, também está em oração. No seu trabalho, aonde Deus te deu a graça de trabalhar, reze também. Não deixe de rezar quando essa graça chegar para você. Nós vamos ficando por aqui. Que amanhã nós nos encontramos com a graça de Deus. Eu não posso esquecer de mandar um grande abraço para duas pessoas que acompanham o terço. Que todos os dias estão conosco. Dona Conceição e seu Geraldo. É te ação e te Geraldo. Acompanhando todos os dias. Se eu esquecer desse abraço hoje, eu estou perdida. Não posso deixar de mandar esse abraço. E especialmente para todos que acompanham todos os dias o terço da Viver em Corpo. E para o Padre Wilson também. Isso mesmo. Vamos ficando por aqui, mas proclamando sempre a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!